Que Deus continue abençoando cada coração. Liberdade é sempre um estado de espírito. Paulo e Silas estavam presos, acorrentados, mas estavam livres. E puderam adorar a Deus enquanto eles cantavam, houve um terremoto, demoliu a prisão e foram libertados. Às vezes uma pessoa tem tudo na vida, ela tem toda a liberdade, mas ela é presa dentro dela mesma. Cheia de complexos, cheia de enfermidades, cheias de medo, cheias de terror e assim por diante. Então liberdade é um estado de espírito, lembre-se disso. Que Deus continue fortalecendo cada coração. Eu espero que cada um seja abençoado hoje à noite mais uma vez. Lembre-se, depende somente de você, não espere que alguma coisa venha e dê um arrepio em você. Quanto mais você o adorar, quanto mais você levantar sua mão, quanto mais você o glorificar, quanto mais você expressar sua fé, mais Ele vai te abençoar. Porque nós somos pequenos deuses capazes de criar uma atmosfera. Se você fica aí esperando que algo aconteça, nunca vai acontecer. Primeiro faça e depois sinta. Não é o contrário, primeiro sentir, mas depois fazer. Primeiro faça, amém? Tudo é uma atitude. Se você lembrar que você é um pequeno Deus, que você pode criar o que você quiser, você criará ao seu redor uma atmosfera de adoração e você será abençoado de quem estiver ao seu lado. Muito bem, vamos nos colocar de pé um pouquinho. Vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia, no texto de Salmo 118. Glória a Jesus Cristo. Esta pedra de coroa, essa pedra é Cristo e ela foi prometida que viria a igreja para coroar a igreja. Para dar à igreja fé para o arrebatamento, para dar à igreja a voz para que ela pudesse ser transformada e a voz que chamará os mortos da sepultura. Apocalipse 22 termina como? Com a última voz. A esposa e o Espírito dizem, vem. Quem tem sede, venha. Quem tem fome, venha. Sim? Tome de graça da água da vida. Vamos ler Salmo 118, verso 19. A igreja é chamada a subir, em Apocalipse 4, pode ler sua Bíblia. Ela é chamada a subir, subir cá, subir as dimensões celestiais. O corpo de João estava numa ilha onde havia presos, cobras e escorpiões. Isso não impediu ele de entrar no mundo sobrenatural e se alimentar do poder sobrenatural. Então não importa as circunstâncias que nos envolvam. Depende somente de você estar no Espírito, viver no Espírito, orar no Espírito, ler a palavra em Espírito. Ele foi arrebatado em Espírito. A igreja, o arrebatamento é uma revelação. Então, algo já veio a você e já chamou você a subir mais alto. E você está vivendo de fé na palavra. Longe de coisas mundanas e materiais, mas vivendo de fé na palavra. Porque você sabe que o tempo já acabou. O anjo desceu do céu e disse que o tempo já acabou. Ele está chamando uma igreja a subir mais, a uma vida mais profunda. Num desses dias, nós vamos descobrir que esses 50, 60 anos que se passaram, desde a aparição naquela coluna de fogo, não foi nada. Em relação a dois mil anos de pregação. Por dois mil anos, os crentes esperaram que essa pedra descesse. E essa pedra desceu e ela é Cristo. Uma pedra com sete olhos, clamando graça, graça a ela. Quem? A igreja. E a graça de Deus passou por cima de nossos pecados, de nossas falhas. Pessoas com dois ou três casamentos, isso não importa. Ela veio a você, porque seu nome estava no livro da vida do Cordeiro. Deus sabia que você creria na palavra. Deus sabia quem creria e quem não creria. Nós não somos um povo cego. Nós não estamos dormindo. Nós não estamos no meio da odisseia. Nós ouvimos uma voz, sai dela povo meu. Amém? E hoje estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, arrebatamento é uma revelação. Você pode estar aqui agora, ou em sua casa ou em seu trabalho, andando na rua, mas dentro de você, você não está mais nesse mundo. Você vai me entender a hora que Deus te revelar. Estamos no mundo, mas não somos no mundo. Isso não é o que estou inventando. Não estou tentando forçar. Estou tentando te mostrar que a verdadeira igreja, a verdadeira noiva de Jesus, Deus, ela ouvirá uma voz dentro da alma dela. Olha, o mundo está acabando. O anjo forte já desceu do céu. A odisseia está instaurada. Deus já rejeitou essa era. E Deus está preparando uma igreja para levar-a embora no arrebatamento. Somente quem ouviu essa voz não está mais olhando para coisas mundanas. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Porque ela não viu o fogo cair. Mas Abraão estava fora de tudo isso. O anjo que veio a Abraão também estava fora de tudo isso. Ló olhou para a grama e pensou, quanto dinheiro posso ganhar? Abraão sabia que Sodoma seria queimado. Por isso a verdadeira igreja sabe que a hora tem chegado. Porque ela subiu a uma porta aberta. A palavra está aberta. Ela entrou em uma dimensão celestial. Seu corpo está aqui, mas sua alma já está arrebatada. E Deus já mostrou a você o que está acontecendo com essa terra. Isso não vai melhorar. Isso só vai piorar. Está assim porque nós estamos aqui. E se Deus permitiu que uma praga caísse, deixa a igreja ir embora. Que o mundo vai pegar fogo. Bombas atômicas, vulcões e assim por dentro. Tudo vai explodir. Haverá doenças tal que a carne das pessoas vai cair dos ossos. Vai morrer tanta gente que não tem como sepultar. Joga no campo. Aí vem os abutres, vem os chacais, vem os animais. E começa a comer as carnes. Porque não tem tempo de sepultar, não tem tempo de queimar. E tanta gente morrendo. Obrigado.